Eu estou aqui no estande da UDESM para falar sobre um curso muito interessante. É o curso superior de tecnologia em gestão de turismo. Eu estou aqui com duas alunas do curso, a Lenise e a Stephanie, e elas estão no quarto semestre do curso e vão explicar para a gente o que elas trouxeram para mostrar aqui na Profitex. Tudo bem? Que estrutura bacana é essa que vocês trouxeram para mostrar? A gente trouxe a cerimônia do chá, a japonesa, para mostrar para o pessoal a questão de hospitalidade, já que a Copa está chegando e a gente vai receber muitos turistas. A gente trouxe também a brincadeira dos quatro sentidos, que é a percepção do turista quando ele chega na cidade. O que ele vê, o que ele sente, o que ele vai achar de cada sentido que ele vai ocupar nessa caminhada pela cidade. Como é que surgiu essa ideia de fazer essa cerimônia? A gente está fazendo a cadeira de hospitalidade com a professora Luciana e ela passou para a gente um artigo sobre a cerimônia do chá, que é como o japonês faz a hospitalidade para o seu convidado. A partir desse artigo, a gente resolveu passar na Profitex para poder passar para as pessoas, porque não precisa a gente só do curso de turismo saber. A gente pode passar essa ideia para as pessoas e elas pegarem de outra maneira. Como que eu posso receber o meu convidado na minha casa? Não precisa ser o meu parente, o meu amigo, como que eu vou receber ele? E até muitas coisas a gente faz sem perceber nessa questão de hospitalidade. E as principais dúvidas dos estudantes que vêm até ao estande aqui, quais são? A principal dúvida deles é que é tecnólogo, eles acham que é técnico. Na verdade, tecnólogo é um curso superior, ele terá direito a especialização, mestrado e doutorado. O técnico é para fazer guia de turismo. Quem faz técnico é guia, quem faz tecnólogo é um gestor da área de turismo. Há essa diferença. O que te possibilita é uma graduação que te possibilita ir mais além, como mestrado e doutorado. A maioria deixa de procurar porque quer fazer uma graduação e acha que o tecnólogo não é uma graduação, acha que é um técnico, e na verdade não. É uma graduação e pode te possibilitar vários estudos à frente, assim como projetos a serem realizados. Bacana, bacana. Então, vamos mostrar para o pessoal que está em casa como é que funciona a cerimônia, como é que começa aqui, como é que funciona. No caso, eu serei a dona da casa, vocês, eu estar convidado para participar da cerimônia, serão os meus convidados. Daí a gente vai começar entrando e vamos reverenciar essa imagem. Com as mãos de forma de triângulo, a gente reverencia. Bom, agora então, depois que a gente começou na entrada aqui, o que eu tenho que fazer? Agora tu vai aguardar porque ela vai purificar cada instrumento que ela tem para poder servir o chá para a gente. Eu vou receber o chá primeiro, então eu tenho que agradecer a ela. Depois eu vou me dirigir a você, colocando o chá na sua frente e pedir desculpa para você por eu estar tomando o chá primeiro que você. Aí depois que eu fazer isso, eu vou me referenciar a ela novamente para agradecer o chá que ela me deu. Então vai começar toda uma cerimônia de eu tomar o chá e cada detalhe significa algo. Por exemplo, no momento que eu tomar o chá, eu tenho que ir girando a xícara a cada gole. Após eu tomar, quando estiver no final do chá, o último gole eu tenho que gargarejar para mostrar para ela que eu achei o chá muito delicioso. Depois disso, eu passo duas vezes o dedo na borda da caneca, da xícara, para dizer para ela que o chá realmente estava ótimo e que eu agradeço. Eu coloco a xícara diante dela e me referencio agradecendo novamente. Denise, esse chá é de quê? É um chá verde. Na verdade, não é o chá verdadeiro que eles ocupam no Japão, mas eles chamam de matcha, né? Esse chá. É um chá verde que ele tem quatro princípios, que é pureza, tranquilidade, respeito e harmonia. A cerimônia, ela tem duração de quatro horas, a original, porque ela não envolve somente o chá. Tem toda uma parte de servir o doce, um agrado ao que a gente está recebendo na casa. Agora, então, a gente pode provar o chá? Bacana! Para encerrar a cerimônia, eu tenho que fazer toda a purificação de novo. Eu faço toda a limpeza do material que foi usado durante o chá. Tá bom. Muito bacana, então, essa ideia de trazer a cerimônia e a cultura para o pessoal que vem até a Profitex. Vale a pena. É isso aí, então. Muito obrigado, meninas. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Obrigado. É isso aí. Felipe Laude na cobertura da Profitex para a TV Campus. E aí